Olá pessoal, bem-vindos ao canal Nune Nostalgia TV. Antes de começar o vídeo, um recado rápido. A partir de hoje, os vídeos vão estar em duas versões, narrado e legendado. E eu vou deixar na capa do vídeo bem discriminado para vocês entenderem qual o formato do dia. Eu vou colocar o vídeo primeiro no formato de legendas, que eu sei que muita gente aqui ama, e no outro dia eu coloco ele no formato narrado, combinado? Cada um vai ficar na sua playlist para você poder maratonar. Dito isso, não esquece, por favor, de curtir, comentar, compartilhar, porque ajuda muito na divulgação do canal, tá bom? E agora, bora para o vídeo. E agora, bora para o vídeo, 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal